Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um corte. Vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal Revista Oeste trazendo notícias atualizadas. Desta vez é sobre uma discussão, gente, discussão entre Barroso e o ministro Moraes. Barroso, que é presidente aí da Casa Maior e ele e o ministro Alexandre Moraes acabaram tendo uma leve discussão ali. Aí eu entendi quem é que manda no negócio ali. Deu para entender quem é que está no comando do negócio pelo tom ali que foi levado a discussãozinha ali, entre aspas, não foi algo tão pesado, mas pelo tom eu consegui entender ali quem é o chefão, né? Vamos lá assistir esse vídeo. Não saia sem deixar o seu like e se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, botãozão aí abaixo escrito, inscreva-se e não esqueça também de deixar o seu comentário, a sua opinião, o que vocês acharam do vídeo e de tudo que aconteceu nessa semana O Supremo Tribunal Federal invalidou as regras aprovadas pelo Congresso em 2021 sobre a distribuição das chamadas sobras eleitorais. As sobras eleitorais são as vagas não preenchidas na eleição para o poder legislativo. Apesar da decisão, a nova regra não vai ser aplicada de imediato e só valerá a partir de 2026. Caso fosse colocada em prática a contar do ano de 2022, sete deputados perderiam seus mandatos. Os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso divergiram sobre esse ponto e bateram boca durante o debate. Eu gostaria aqui de reiterar, esse precedente é desastroso com todo o respeito à maioria formada. O Supremo, por maioria, entendeu que houve desrespeito à soberania popular, que houve desrespeito ao sistema representativo e, como lembrou o ministro Flávio Dino, nós vamos manter sete deputados federais que não foram eleitos. Eles não foram eleitos. Nós... Que foram eleitos pela regra de estado de vigor quando teve a eleição. Perdão, presidente. Nós, todos aqui, por maioria, o plenário, decidiu que eles não foram eleitos. Quando eles foram eleitos, o estado de vigor é essa regra. A única coisa... A gente está retroagindo. Mas a regra que vigorava na época era essa. Presidente, essa é a opinião de Vossa Excelência. E aí, consta? O STF, então, derrubou, por maioria, a regra sobre as sobras eleitorais, mas resolveu, então, manter o mandato de sete deputados que foram eleitos em 2022. Essa regra passa a valer somente, então, a partir de 2026. E, como a gente acompanhou um trecho do vídeo aí, houve uma divergência entre Luiz Roberto Barroso e Moraes em relação a esse ponto. Pois é, é curioso, né? Se fossem deputados da esquerda, do PT, será que o ímpeto de Alexandre de Moraes ao interromper o colega e mostrar até uma certa arrogância seria o mesmo, né? Quanto a eles baterem bocas, isso não é novidade, né? O Barroso, que, nesse caso específico, me parece estar do lado certo, né? Do ponto de vista técnico, ele já soltou que o colega, na ocasião, era o Gilmar Mendes, misturava pitadas de psicopatia com uma pessoa horrível, não sei o quê. Então, as trocas de farpas ali são frequentes, né? Em relação a retroagir, que é a principal acusação que faz o ministro Barroso, nesse caso específico, isso me parece muito óbvio, né? Mas é aquilo que já dizia o Pedro Malan, no Brasil, até o passado, é incerto. As pessoas tomam decisões com base nas leis vigentes, nas interpretações e na jurisprudência corrente, e isso pode mudar na frente, inclusive, para retroagir e punir. Veja que, depois da fala contundente do pastor Silas Malafaia, nesse domingo, já deu na imprensa que a Polícia Federal estava pensando em incluí-lo em inquérito de golpe, sei lá o quê, porque ele incomodou com uma fala de hoje, ele talvez seja incluído numa investigação de um golpe lá de trás. Então, no Brasil, as coisas andam meio esquisitas. Talvez o tempo não tenha mais uma certa cronologia precisa, seja um tempo relativo, assim como a democracia relativa que o presidente Lula enxerga na Venezuela, a coisa esteja meio física quântica, que nem esses filmes recentes da Marvel, que tem o passado junto com o presente, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Me parece que a gente está chegando nesse ponto no Supremo. Os candidatos jogaram de acordo com uma regra, mas o Supremo, na maioria, entendeu que não era bem adequada a regra, e aí vai lá e mela a eleição lá atrás. Então, é tudo muito bizarro, mas está muito claro que o que está acontecendo no Brasil mesmo é uma perseguição por parte, principalmente, do ministro Alexandre de Moraes, à direita brasileira. Pois é, Caute, a gente estava discutindo aqui no estúdio justamente, é um pouco confuso aqui até para a nossa audiência, para quem está nos acompanhando, né? A corte decide, por maioria, a inconstitucionalidade dessa lei eleitoral, que foi aprovada pelo Congresso, mas, ainda assim, ela pode valer a partir de 2026. A discussão era se esses sete deputados que foram eleitos em 2022 teriam seus mandatos mantidos ou não a partir da última eleição em 22. Pois é, Paula, porque, assim, o direito, os princípios gerais do direito dizem que se temos uma norma, uma lei ordinária, que é anticonstitucional, que é contrária à Constituição, ela nunca deveria ter tido valor jurídico. Então, é ex-tunca, como se fala em latim, ou seja, desde o primeiro dia de que ela foi promulgada, ela não tinha valor nenhum e todos os seus efeitos jurídicos são nulos. Ou seja, se o Supremo Tribunal Federal decidiu que as sobras eleitorais, a lei que definia as sobras eleitorais não é constitucional, ela, de fato, deveria ter perdido o seu valor desde a época da eleição. Então, no caso, o ministro Alexandre de Moraes está certo, tem razão. Ou seja, se o Supremo decidiu uma coisa, tem que levar isso até as extremas consequências. É óbvio que isso levaria a um problema político, porque a maioria dos sete deputados eram de direita, e isso teria dado espaço a deputados de esquerda, inclusive do PSOL, tanto que foram uma série de partidos de esquerda que fizeram essa ação direta de inconstitucionalidade para o Supremo para derrubar essa regra. Então, isso criaria um problema político e o Supremo seria, mais uma vez, criticado. Então, o Supremo foi e tentou cessar o lomônico, mas, na verdade, ele fez a mesma coisa que fez no impeachment da Dilma. Ou seja, a Dilma perdeu o seu mandato, foi empichada, mas manteve os seus direitos políticos, que não existem na lei. Isso aqui foi outra aberração. Na verdade, foi o Senado Federal que chancelou isso também. Enfim, se a Constituição é clara, se os princípios gerados de direito valem para o mundo inteiro, não é possível que na Corte Brasileira a gente crie um precedente de que a Constituição vale até que o Supremo decida outra coisa. Então, se no caso específico o ministro Alexandre de Moraes, eu acho que tem razão nesse ponto de dizer não, tem que valer desde então, o Supremo criou um precedente grave. Tomar uma decisão, mas ela só vale a partir de agora. Quantas outras vezes pode fazer isso? Então, é complicado. Eles pioraram a situação que já era complicada. E aí, Piotr, o Carlo Cauti segue o voto pelo visto, então, do ministro Alexandre de Moraes e você? Eu vou dirigir do eminente colega, então. Porque foram duas coisas ali. Uma coisa foi o julgamento do mérito. E aí o Supremo entendeu que o cálculo das sobras eleitorais tem que ser outro para ser constitucional no entendimento da Casa que interpreta a Constituição. Quando você tem divergências, recorre-se ao Supremo. Esse é o entendimento. A outra coisa era a insegurança jurídica que isso iria causar. Porque, de novo, nós teríamos uma decisão do Supremo que retroagiria, neste caso, com a perda de mandato de sete deputados. Aí, vale lembrar alguns aspectos. Primeiro, essa eleição aconteceu nas regras que se entendia como justas e constitucionais. O pleito foi regido pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e pelos Tribunais Regionais Eleitorais. Todas essas pessoas foram diplomadas, ou seja, seguindo todo o rito institucional de uma eleição. Se eu for derrubar o mandato de cada uma dessas pessoas hoje, eu acho que isso deve ter pesado na hora da modulação, porque o mérito foi vencido. A regra vai mudar na próxima eleição. Na modulação é que os ministros votaram. Bom, mas isso vale a partir de quando? A partir de agora? Ou vale desde a última eleição? O entendimento é que vai valer só a partir da próxima eleição. Isso foi o resultado da modulação. O que o Supremo entendeu é que ele estava gerando mais insegurança jurídica. Por quê? Se eu vou anular o mandato desses parlamentares, eu tenho que anular todos os votos que eles, por exemplo, proferiram no plenário. Essa é a lógica. Se eu estou anulando tudo o que é inconstitucional, tudo o que aquilo surtiu efeito, e cada manifestação desses parlamentares teria de ser apagada da vida do Congresso Nacional, da vida política. Daí, eu entendo que o Supremo teve bom senso nesse aspecto de dizer, olha, nós, a Justiça Eleitoral, nós, a Justiça Brasileira, reconhecíamos que a regra válida, que foi a defesa que fez o ministro Barroso, era essa. Então, eles foram eleitos. Foram eleitos de acordo com o entendimento que se tinha à época. Se o Supremo passou a entender agora que isso não é constitucional, que a interpretação que se dava era equivocada, inconstitucional no entendimento do Supremo, tanto que ele mudou o entendimento, não faria sentido pegar e dizer assim, olha, nós somos o Supremo e somos o Tribunal Superior Eleitoral e o TRE, dependendo do dia. Não. Foram o Supremo, o TSE e os TREs que diplomaram essas pessoas, que tinham entendimento constitucional. As cortes eleitorais, especialmente, eu digo o Supremo, porque esse era o entendimento. O Supremo não se manifestou à época. Daí, nós vamos numa outra coisa que chama-se o tempo da justiça brasileira. Porque o Supremo faz uma meia-culpa nisso, inclusive. Se só julgou agora as sobras eleitorais, eu vou retroagir para prejudicar essas pessoas? Porque eu vou beneficiar quem? Ah, beneficiar os que deveriam. Não, mas esse é um outro cálculo que vai ser feito. Tanto que se não tem, e não se tem ainda, certamente quem seriam as pessoas que substituiriam esses parlamentares. Daí, entre o julgamento do mérito, que ficou estabelecido por uma maioria maior, e a modulação, que poderia gerar uma insegurança jurídica, o Supremo, que sim, tem gerado uma série de inseguranças jurídicas, isso é uma acusação que o Supremo está convivendo há muito tempo, preferiu preservar o mínimo de segurança jurídica nesse caso. Daí, a frase do Barroso, inclusive do ministro Barroso, que preside a corte, diante de um Alexandre de Moraes inconformado, até ríspido, em algum momento grosseiro, até, o que ele disse para o Barroso? Essa é a opinião do senhor. Claro que é a opinião do presidente. Todos os outros dez têm opiniões, óbvio que vão ser, ou seja, é uma mesmice, uma obviedade que disse ali, o ministro Alexandre de Moraes, vencido na questão da modulação, embora tenha sido vencedor na questão do mérito. Não vejo como um precedente perigoso, diante da realidade brasileira de inseguranças jurídicas vindas por decisões de ministro da corte, de reinterpretação de questões constitucionais, de interpretação de lógica, de liberdade de expressão. Como a gente está vendo, o Supremo preservou um mínimo de segurança jurídica. Neste caso, eu acho que a decisão da modulação foi feliz. A regra agora passa a ser outra. Tudo bem. Todo mundo que concorrer a um cargo na próxima eleição sabe que o cálculo das sobras eleitorais por decisão majoritária do Supremo é este agora. Ninguém pode reclamar a partir de agora. Mas retroagir, para mim, seria criar uma insegurança jurídica. Ou seja, todo mundo que fosse eleito, diplomado, assumindo o cargo, eu sou deputado, eu estou deputado, não sei até quando, porque vai que o TSE mude o entendimento, vai que o Supremo julgue novamente. Então, eu acho que houve segurança jurídica. Segurança jurídica hoje no país. Esse é o drama. Esse é o drama. Bom, diante dessa divergência que abrimos aqui, fiquei curiosa agora para saber o voto de Flávio Morgan nesta mesa. O voto de Minerva agora, se alguém quiser passar uma grana aqui embaixo da mesa. Mas assim, eu tenho do meu lado esquerdo, um italiano corintiano que está concordando com o Alexandre de Moraes. Do meu lado direito eu tenho o Pioto, acho que dessa vez eu vou ficar com o Pioto. Eu quero começar ali do final. Não consigo falar bonito como o Pioto diz, mas é o seguinte, tem uma divergência, na verdade, do Pioto, que é o seguinte, quando o ministro, excelentíssimo ministro, supra-sumo da humanidade, Alexandre de Moraes, vira para o seu outro iluminíssimo, ilustríssimo, iluminista, Barroso e diz, isso é a sua opinião? Ele não está falando de uma opinião. Esse é o grande problema aqui dessa fala. O Barroso, eu não estou querendo defender Luiz Roberto Barroso, eu quero frisar isso aqui muito bem, avisem, por favor, o gabinete do ministro Barroso. Nunca defenderia o ministro Barroso assim gratuitamente, mas é o seguinte, o ministro Barroso disse, ora, essas pessoas foram eleitas pela regra que estava vigente naquele momento. E aí a resposta é, isso é sua opinião. Isso não é uma opinião, isso é um fato, não tem opinião nenhuma aqui. Isso é um fato que elas foram eleitas pela regra que estava vigente, ou seja, você está discutindo se essa regra é válida ou não. Mas não é dizer, ah, isso é sua opinião. E aí quando você volta à frase anterior ali do ministro Alexandre de Moraes, que vai falar assim, o Supremo entendeu que essas pessoas foram eleitas. Espera aí, você não está, então, lidando com as regras, você está aqui numa disputa que é chamada a disputa do constitucionalismo dentro dos operadores do direito. Quero citar aqui, muito ampassando, meio de cabeça, um livro do Martin Loughlin, Against Constitutionalism, é difícil pronunciar esse nome, contra o constitucionalismo, no qual ele está argumentando o seguinte, quando você coloca para uma Suprema Corte definir a partir, supostamente, na verdade, mas a partir ali da Constituição, todos os aspectos políticos da vida, ou seja, vem primeiro a Constituição, depois vem a política, isso significa que você está criando uma política por si. E esta política, ou seja, você está fazendo uma leitura política da Constituição, que é uma leitura que ela não tem a quem recorrer. Se você quiser entender o que está acontecendo com o Brasil, você vai perceber exatamente isso, ou seja, Martin Loughlin, ele seria o primeiro crítico ao que está acontecendo no Brasil, que essa mania, é um veso dos nossos Supremos Juízes de estar o tempo todo invocando a Constituição para dizer, ora, você não pode chegar perto de uma baleia, ora, segundo a Constituição, se você disse tal coisa, é golpe de Estado, ora, isso aí, na verdade, significa que você está colocando todo o poder na Suprema Corte, inclusive para as questões políticas. Essas questões políticas, na verdade, são as questões que vão definir o que é uma Constituição, que vão determinar, escolher, por eventos históricos, por alguma junção de intelectuais, não importa, mas essas pessoas são eventos políticos que vão determinar o que é uma Constituição, que vão resumir ali, parlamentar, negociar para dizer, ora, essa norma é válida, essa norma não é. Quando você pega uma corte não eleita, não política, que não deveria ser política, ela passa a determinar, supostamente, a partir da Constituição, com leituras sobre a vida de tudo, incluindo, sei lá, você pode ser corintiano, vamos definir se o Palmeiras tem mundial ou não, através da Constituição, e eu que defini, e aí o Supremo definiu e está definido, isso significa que você aboliu a política. Abolindo a política, não estou querendo dizer aquela política feia de Brasília, mas você está abolindo os desejos da população, então você dizer que está defendendo o Estado Democrático ou de Direito, dizendo uma frase como essa, o Supremo definiu quem foi eleito ou não, isso para mim, na verdade, é justamente o que deveria ser chamado de confissão. Boa, vou trazer aqui o comentário do Rafael Dornelis aqui no chat, o STF modulou os efeitos da decisão, faz isso com frequência ao decidir pelo afastamento de uma norma do sistema jurídico pátrio, acho que andou bem, está aí a opinião de Rafael Dornelis, que nos acompanha aqui em Oeste Sem Filtro, diga, Piotr. A votação do mérito foi 7 a 4, ou seja, em que a regra vai ser alterada agora. A votação da modulação foi 6 a 5, ou seja, uma minoria, uma maioria no limite, ali, né, 6 a 5, dizendo que só podem essas regras novas, no novo entendimento do STF, a partir de 2024. Perfeito, agora são 18 horas e 45 minutos. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo, sexto, agora sextou, sextou, e estranho, né, achei bem estranho aí, ministro, os ministros se divergindo ali nas ideias, não desejando, né, que é mal, mas o certo é assim, até que entre em um consenso e não combinar votos, né, a não ser que seja ideia, né, ideia de cada um, acho que não teria nem que combinar, né, cada um teria que ter sua opinião, e quando você tenta combinar, você já tá tentando induzir aquela pessoa a fazer o que você quer, né, então, acho que cada um ali tem que ter sua opinião, votar do jeito que acha que tem tem que ser semana bastante badalada, né, a questão do jornalista aí que acabou sendo detido no aeroporto aqui no Brasil, gerou muito burburinho, mas acho que por ele ser de Portugal e pro Portugal estar passando pela mesma situação que o Brasil, né, um governo lá canhoto, acredito que isso aí não vai ter muito algum andamento, não, agora se ele fosse de algum outro país, digamos, se ele fosse, digamos que tivesse o Trump lá e ele fosse jornalista americano, aí, aí o negócio ia azedar, né, mas como já tava tudo entrelaçado, né, eu achei assim, falei, não, não é possível que esses caras tão correndo esse tipo de risco aí, mas já tava tudo, ó, seu jornalista tá aqui, assim, assim, assado, e aí a de esquerda, nós aqui também, é o seguinte, eu vou fazer esse, vou dar um sinal, um recado aqui, beleza, 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 pode fazer isso, nós não gostamos de direita, pode fazer isso, aí pegou e fez, agora, se é, pelo menos fosse um governo de direita que tivesse lá, ia dar também alguma coisa, né, a denúncia ia avante, mas como não é, eu acho difícil que alguma coisa aconteça depois desse incidente, depois desse, sei lá, o que que eu posso chamar isso, né, mas, pelo menos foi tentado, pelo menos ele mostrou que não vai se calar, né, como a maioria faz, vai lá, ouve o que ouve, a maioria das pessoas ouviram, o que ouviram, ó, você é contra fulano, você é contra isso, na verdade, gente, as pessoas é contra o que está acontecendo, não contra fulano, ou se cano, não pode, nem pode ser contra fulano, ou se cano, é contra a situação que o país está vivendo, né, é contra as arbitrariedades que está acontecendo, e esse que é o problema, não é quem está lá, é as ações de quem está lá, está tomando, essas ações, está prejudicando o nosso país, inclusive deixando pessoas presas lá, algumas, sem saberem o motivo, né, já os que quebraram, derrubaram o relógio, a gente não viu a cara dele sendo preso, a gente não viu essas pessoas sendo presas, por quê? Porque elas combinaram, alguém combinou com elas, teve até, ó, manda o pix que já está feito, né, teve ali, teve o áudio vazado ali, manda o pix que já está feito, né, a gente viu, esse vídeo aí não pode morrer, né, se alguém já tinha esquecido desse áudio aí, não se esqueça, né, teve fulano falando lá que pode mandar o dinheiro que o serviço estava feito, então, alguém financiou e eles estão indo atrás de outras pessoas.